Velhas células saindo, como é que elas se mantêm, como elas se conservam, é que é a pergunta que o Nelson vai responder aqui, ao vivo, no dia 18, para vocês. E aí, como essa ideia de que o semi-mune é defensivo, que o mundo é agressivo, que o mundo é mais forte e tal, então o semi-mune está voltado para fora, tem que defender o organismo. O organismo está sob a etapa, o organismo está sob a dengue mata, o HIV assassina, e vai criando essa sensação de medo e de pavor nas pessoas. E os linfócitos, que não reagem com o próprio corpo, os linfócitos, que no seu desenvolvimento, eles não encontram com o corpo, eles são selecionados para defender o organismo. Então ficam ali, circulando, passando de um lugar para o outro, esperando o ataque vir de fora para defender o organismo. E os linfócitos que interagem, o pessoal que se encontra, os linfócitos que se encontra com o organismo, são deletados ou suprimidos. E não tem que ser monológico dentro do organismo, não tem que ficar voltado para fora esperando. E aí, isso que eu conheço como teoria da seleção clonal, é o livro-texto de imunologia. É a coisa mais presente ainda hoje no nosso pensamento, que é essa ideia de individualidade definida, de você separado do mundo, que o mundo está te atacando, que você é uma entidade isolada, que você não se relaciona com o mundo. Então você fica isolado dentro de você e qualquer coisa que entrar nesse meio de campo é anormal, é doença e merece ser atacada. E isso vai gerar a medicina moderna que nós estamos trabalhando. E os mecanismos, as células que escapam desses mecanismos de seleção, quer dizer, as células que não são destruídas nesse processo ao reagir com o organismo, elas causam as doenças alérgicas e as doenças autoimunes, que vão começar a aparecer justamente nessa época com a urbanização. E isso vai ser muito utilizado para trabalhar a questão das doenças autoimunes, que cria aquele princípio explicativo que nós comentamos no começo da conversa, que é a discriminação entre o próprio e o não próprio. Que é a ideia de que você tem um próprio muito definido e um não próprio atacante, perigoso, que te ameaça, e aí você tem que separar os oito trigo. Isso aí está relacionado com a medicina higienista, está relacionado com as teorias racistas de doença, está relacionado com o encarceramento dos loucos, que é anterior a isso, mas essa ideia de pureza, essa ideia de limpeza, essa ideia de que nós somos íntegos e assépticos, e que nós somos uma coisa que não pode ser tocada, e quem é normal, que se foda. Vai para dentro do leprosário, vai para dentro do manicômio, vai para dentro do... vai mata-mosquido lá atacar, vai à revolta da vacina, vacina na porrada, e essa é a história da falsa explicação, que a gente faz dentro. Para complicar isso tudo, entrou a ideia de genética, que nós já discutimos aqui, edou o gene certo, você se deu bem, edou o gene errado, você se deu mal, e a gente, então, chega na ideia, que é a ideia principal de hoje, que é o Maturana. O Nelson também vai falar do Maturana, o Nelson sempre fala do Maturana, mas eu quero falar um pouco do Maturana para vocês. Humberto Maturana, o Romessin, é um chileno, médico chileno, o que o Maturana é importante, porque ele vai ser o primeiro grande autor a desafiar esse paradigma que nós acabamos de construir. Ele vai ser o primeiro grande pesquisador cientista a, de forma experimental e teórica, derrubar essa visão neodarminista, essa visão de que o mundo é agressivo, de que o mundo é para poucos, e os mais aptos é que são selecionados, e que a natureza está ordenada dessa maneira. Essa maneira de ordenar a natureza produziu o mundo que nós vivemos. Favelas, miséria, discriminação racial, superiores e inferiores, o de cima sobe, o de baixo desce. E se nós formos discutir isso com qualquer pessoa, no fundo, no fundo, vai, mas é assim que é a natureza. O mundo é com acento lúmico, entende? No fundo, no fundo, chega nesse campo de um científico, dizendo que é a natureza que está ordenada dessa forma. Que é a ordem natural das coisas que produziu esse mundo. Aí o Gresham entra e fala nunca digam isso que é natural, pois nada pode parecer impossível de mudar. Se a gente aceitar essas coisas, essas monstruosidades, essas injustiças, essas negligências, essas crueldades, essas violências como naturais, aí nós estamos fazendo essa biologia. E não a biologia que nós precisamos fazer. E ele é muito curioso que ele comece...